e fala meus queridos meus amigos aventureiros da curva do vento olha nós estamos aqui na via desconhecida nem o GPS sabe onde nós estamos viu é isso daí estamos no interior de São Paulo perto de uma cidade chamada Herculândia e olha que lugar bonito que nós estamos passando viu região forte na criação de gado estrada maravilhosa olha próximo da cidade de Itupã Quintânia e Varpa nós vamos seguir em frente sentido a cidade de Borá estamos cerca de mais ou menos 500 quilômetros da capital de São Paulo acho que tá mais longe minha flor mas que seja 500 quilômetros 500 quilômetros seu José é por aí mesmo por aí né bom vamos lá agora não importa né não importa é isso daí não importa come torta é não importa come torta aqui a região tá meia seca né não é isso olha como a vegetação tá meio amarelada é um sinal de que tá seca a vegetação né tá faltando chuva está mesmo olha aqui do lado esquerdo uma plantação né olha já tem os brotinhos brotinhos não sei do que que é que é muito rico na plantação de café não é seu José o senhor tava comentando é plantação de café não era era plantação de café aí eles acabaram com café porque a região que dá muita geada dá muita geada aqui aí acabaram com a plantação de café aí agora se acabar o café é mais pasto agora então é forte na criação de de gado né olha aí estamos vindo aqui olha lá por lá passamos já de Herculândia e Borá a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa cidade mas é o menor município do estado de São Paulo e vocês vão conferir conosco como é a cidade de Borá bora lá vamos juntos na curva do vento olha o tamanho desses pneus aí na caminhonete olha o tamanho dos pneus olha o tamanho dos pneus e o tamanho dos pneus e o tamanho dos pneus graças a Deus essa estrada aqui é boa né muito boa vamos passar aqui por uma ponte por um rio olha que legal o limite de município de Borá e Quintana que legal hein entramos em Borá entramos em Borá maravilha maravilha e é isso daí nossa viagem continua sabe minha flor eu tenho observado que muitas pessoas elas têm assistido os nossos vídeos mas não têm se inscritos se inscrevidos não estão se inscrevendo agora melhorou não estão se inscrevendo então galera é interessante vocês se inscreverem no canal isso aí vai ajudar bastante não custa nada aí você pode ativar o sininho porque vocês que estão assistindo vocês gostam de conteúdos assim por isso que o youtube vai indicando nossos vídeos para nós os seguidores olha a usina é aqui é a usina de açúcar a gente sente pelo cheiro pelo que tudo indica né o cheiro do tem um cheiro peculiar olha aí grandona hein esse cheiro a gente sentia sabe na onde Silvana? Pernambuco Pernambuco lá tinha muita usina de açúcar algumas já até fechadas é e adirei para uma plantação enorme de cana de açúcar aí usina Ibéria legal hein que legal gostei gostei será que aqui é mais barato o combustível que está perto da usina pelo menos o álcool né é nada é nada e se você está com a carinha feia é mas já viu né daqui a pouco a gente vai parar para comer um trem né que nem diz os mineiros não é senhor José? é comer um trem é só estou procurando aqui um lugar com uma loja de conveniência um lugar para a gente parar ficar mais à vontade esticar um pouco as pernas é muito gostoso viajar e aí você que está em casa está no seu lugar de trabalho aí na sua cidade às vezes não tem condições de viajar e aí vocês começam a se deliciar na curva do vento conferindo os lugares diferentes que nós passamos e às vezes é difícil né a gente entende nós passamos por isso também às vezes é difícil viajar mas se tiver uma boa programação fazer um estudo de viabilidade econômica você também consegue fazer algumas viagens alguns são tipo mochileiros juntam um dinheirinho pegam ônibus aí o programa faz um bate e volta aí de um lugar próximo e aí vocês conseguem também viajar alguns podem conciliar as férias do emprego com as férias escolares das crianças e faz uma viagem até que curta que vai ser maravilhosa isso mesmo então é uma questão de planejamento tá e aí você vai começar a realizar o sonho da sua vida de fazer algumas viagens mesmo que curtas e eu e a Silvana nós fazemos como o nosso gasto principal é só com combustível então nós procuramos trazer tudo de casa preparar tudo no caminho comprar coisas que a gente pode preparar no carro e assim a gente vai a gente muitas vezes dorme no carro fazemos uso do aplicativo Arbimbina que dá opções pra você alugar quartos apenas pra dormir então tudo isso contribui pra que você possa economizar e usar os seus recursos da melhor maneira possível e em breve nós vamos é bom esse é o que eu penso não sei ainda minha princesa né comprar uma barraquinha de camping também eu tenho essa vontade não sei se a Silvana vai querer né o que você acha Silvana ela já balançou a cabeça aqui você acha ruim esse negócio de campo de acampar eu medo você tem medo medo o que de bicho é não existem os lugares próprios pra camping inclusive o seu Zé visitou lá um lugar lá naquela ponte né seu Zé que o Anderson é o lugar que nós estávamos hospedados aí a consciência atrás ele ele explicou pra nós que lá o pessoal lá na análise o senhor José depois você me manda a foto senhor José que eu vou colocar aqui o pessoal costuma acampar lá na beira do rio e passar dois três dias pescando eu acho legal eu acho interessante eu cheguei até verificar uma uma oferta que o Google mandou pra mim de uma barraca de camping pra até quatro pessoas de cento e dezessete reais não achei caro não achei legal e o fato de caber quatro pessoas a gente consegue se acomodar bem à vontade nela eu achei legal bom isso aí é um assunto que nós vamos ainda decidir lá na frente e assim você consegue acampar curtir a natureza e é isso aí que estrada boa né que estrada boa é uma cidade muito aconchegante a cidade de arco-íris pacata mesmo já preparando aqui pra o platinho olha aí já passaram o arado tá vendo é é é bem capaz mesmo cana de açúcar nós tivemos aqui na cidade de arco-íris passamos os quatro dias lá Silvana os quatro dias que nós passamos lá em arco-íris seu José foram os quatro dias saímos terça-feira é oi três não foi quatro é três dias tá certo três dias inteiros que noite isso mesmo é verdade fechei aqui pra diminuir um pouco o barulho olha aquela casinha ali eu tenho vontade de morar numa casinha desse estilo aí meu do nada é eu tenho vontade mas se tivesse um monte de criança ou outro pessoal morando lá eu acho que ia ser melhor tudo bem né mas sozinho é sozinho dá um pede né mas eu gostaria eu queria ter uma cidade no campo que música doida é essa minha foda eu tô pensando em Bacarrão do Giliard não é eu esqueci também sei lá o Giliard é um cantor da década de 70 acho que até 80 ele ainda gravava música mas simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher ter uma casinha branca de varanda com quintal e uma janela só pra ver o sol nascer acho que como cantora estamos como bons atores como cantores estamos mal mas valeu a pena lembrar essa música só pra lembrar olha que a galerinha jovem não sabe que música é essa não é não sabe mesmo mas é música é música música da boa MPB música popular brasileira brasileira música brega brasileira música brega é isso aí é brega é um estilo é um estilo que tem pessoas que gostam muito e independente da cidade onde está faz muito sucesso eu gosto sou eclética gosto de tudo um pouco eu também gosto caramba a cidade de Borá o território ele é muito grande né olha a parte rural dessa cidade não sei porque é o menor município é só por causa da população mas o território dela é grande é muita terra hein então isso mostra que ela vai crescer muito no futuro é é que também é região de fazenda né higiene de fazenda é assim mesmo tem várias propriedades mas são propriedades agrícolas aí tem que ter investimento para atrair recursos né para as pessoas pois é galera então vamos fazer o seguinte para o vídeo não ficar muito longo a gente vai finalizar esse vídeo agora e no próximo vídeo vocês vão conhecer na íntegra a cidade de Borá que está logo aí na frente tá aqui está mostrando que está a cerca de dois quilômetros você já pode ver ali algumas casinhas à direita então foi o seguinte no próximo vídeo nós vamos apresentar a cidade de Borá beleza então já deixa o seu like já se inscreva ative o sino e olha aí um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo beijos cuidado na vida beijos 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 Tchau.